Sonho, desde de novinho, sempre gostei daqui, né, sempre gostei de animais. Eu sinto amor pelo que eu faço. Meu nome é João Paulo Zanon, estamos em Glória de Dourados, Fazenda Santa Luzia. Eu trabalho com pecuária de corte e de cria. Trabalhava com pomar de laranja, de limão, até que chegou um ponto que estava difícil lá, essa parte de extricultura. E eu também não era muito chegado, aí eu resolvi vir pra cá. Estava meio abandonado, meio largado, né, começamos a ajeitar tudo aqui, né. Começamos a reformar as terras, porque desde quando comprou nunca tinha mexido em nada. Aí eu fui atrás de melhorar, né, a propriedade. Só que aí eu vi que a reforma em si estava ficando complicada, porque o gramão, que era o principal problema pra nós aqui, ele voltava com dois, três anos e começava a voltar de novo, né. Eu percebi que plantando outra variedade, né, de outra cultura, corrigia melhorar o solo e os pastos saíam totalmente diferentes. Foi aumentando, o gado foi aumentando, aí surgiu a oportunidade de eu fazer um investimento lá. Falei assim, será que vai dar certo, né? Já tinha mexido com todo tipo de banco, né. Fiz financiamento pra reforma de pastagem e custei agrícola. Meu espanto foi gigante, pela agilidade que eles fizeram, entendeu? A disponibilidade deles de servir a gente, de correr atrás das coisas que a gente talvez tenha uma dificuldade, eles procuravam atender da melhor forma possível, né. Daí pra frente, só querer sol. Facilitou minha vida em tudo. O João Paulo é um associado que já trabalha há bastante tempo com a cooperativa. Ele e a esposa abriram a conta do filho quando ele tinha recém 17 dias. Fazer diferente? Ter ido mais rápido procurar Cressol. Cressol.